Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje a gente vai conferir o início de gameplay da classe Sage aqui no Black Desert Online. Antes de começar, se puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, compartilhar então ajuda demais, galera. Bom, bora iniciar aqui então, classe Sage, aqui que na verdade é um mago, né, que saiu agora aqui no Black Desert. Vamos colocar um nome aqui, vamos escolher aqui nosso zodíaco, vamos colocar martelo, customização, corpo. No Black Desert a gente tem uma gama enorme aqui de customização, tá? Pode colocar tatuagem, tamanho do músculo, editar pose, muita coisa, tá? Vamos colocar aqui poses, para a gente escolher as poses também, ó. Show. Iluminação, dá para a gente ver como que nosso personagem fica com diferentes iluminações, ó. Show. E não vou me aprofundar tanto aqui na customização, galera, porque já tem até vídeo aqui no canal mostrando como funciona a criação de personagens aqui no Black Desert, tá? Eu vou então criar o personagem aqui para a gente conferir o gameplay do Sage, tá? Beleza, hein? Liviu um, tá aqui o nosso Sage. Bora entrar no servidor. Black Desert Remastered. Cara, os gráficos de Black Desert continuam sendo um dos mais bonitos de MMO que eu conheço no mercado, tá? Para quem curte MMO com gráfico bonito, Black Desert não deixa a desejar. E gameplay também, cara. Você está esperando? Ó, tem uma cinemática aqui, vamos assistir. Estas são as memórias do seu mundo esquecido. Olha que se sente! Desculpe. Você está esperando? É verdade. Eu vou ter uma cinemática aqui nessa série. Onde você estava, deixa eu procurar por você durante o tempo, nós temos que ficar juntos. Ok. Vou pegar a missão principal aqui com o R, ou com o Mousy, tá? Tanto faz. Beleza. Sistema de quests aqui no Back Desert, aparecem essas setinhas que a gente vai seguindo, né? E é WSD, o R e o T, pra gente poder andar automaticamente, tá bom? O R a gente fala, e o T a gente anda automaticamente. Ok, eu vou pular essa parte pra gente já... Poder conferir o início mesmo do gameplay, né? Da classe Sage. Você está em casa no Campo de Guarda do Oriente, para ser preciso. Eu não sei o que aconteceu. Concluído. Você vai entrar em casa com o trabalho. É incrível. Quem trouxe elas aqui? Beleza, agora a gente tem que eliminar as raposas aqui, ó. Vamos lá. Agora a gente já começar a ver o gameplay mesmo da classe, né, cara? Nossa, tem gente pra caramba aqui, velho. Vamos ver. Aquele skill que a gente tá usando aqui. Abridade aprendível, ok. Drop a gente pega com R, então. Subimos de nível, show. O Black Desert, galera, na parte que eu lembro, né, quando eu joguei um pouco, você pode ficar grindando, né, ou fazer as quests pra conseguir conhecimento no jogo, tá? O ideal é fazer tudo, né? Você tem essa opção livre no game pra... Olha essa skill aqui, velho. Olha essa aqui, velho. A gente aperta Shift, ele dá um dash. E o gameplay é totalmente action no Black Desert, tá? A gente não tem target. Igual no Lineage, que a gente tarjeta o mob. Não, a gente não tem isso. Nossa, velho. Eu tô aqui matando os móveis porque tá da hora. Vamos entregar a quest aqui, ó, apertando Ctrl, clicando com o botão direito, na questzinha, a gente fala com o espírito e conclui a missão. E já aceita a próxima, né? Caçar, raposa, cinzenta. Dez. Beleza. Bora lá. Batando três? Nossa. Deixa eu chutar. Até mesmo que eu jogo Black Desert, eu lembro de God of War, cara. Me lembra muito, né, o gameplay. Hack and Slash. Ó, pegamos um elmo aqui. Vamos equipar. Equipamos um elmo, show de bola. Beleza, galera, vamos aqui continuar nos quests. Vamos falar aqui com o NPC. Beleza. Bora seguir, galera, bora seguir. Como eu falei, vocês podem ou não fazer essas quests, tá? Se quiser matar mob lá fora, pode matar. Não é fazer tudo como eu falei. Ah, beleza. Beleza. Deve ser o destino que te traz aqui. Show, show. Agora a gente vai matar mob. Vou fazer só até essa quest aqui, tá, galera? Vamos matar mob mesmo pra gente ver o gameplay da classe, né? Que é o que eu quero mais sentir aqui, né? Como é que é o game. O que eu acho que é o mais importante aqui, né? Pra vocês verem o gameplay da classe. Vamos lá. Vamos lá. Ok. E aí. Já foi um level. Beleza. Morre você, morre você. Morre todo mundo, vai. Distrar no espaço, habilidade. Show. Vamos morrer todo mundo, vai. Matar espírito jovem de árvore. Espírito de árvore jovem. Vamos morrer todo mundo aí. Show de bola. A gente pode escolher aqui, continuar matando mob. Ou então, entregar quest, né? Entregar quest. Beleza. E aí, parte pra próxima, tá, galera? Sempre falando com o espírito, apertando o control aqui, a gente continua nas quests, tá bom? Cara. Quero matar mais uns mobs aqui. Vamos dar uma olhada aqui no nosso inventório. A gente tem que usar poção. Tá, ok. O jogo pediu pra gente usar poção, a gente usou. É, ele não casta as magias tão rápido, né? Até porque ele é mago, né? Comparado com o fighter. Show, show. Ok. Continuar. O objetivo concluído. Show de bola. Vamos abrir o mapa aqui? Ok. Aqui o mapa de Black Desert. A gente pode escolher o nível dos monstros, né? No lugar onde a gente consegue matar mob e farmar. Ó, 16 a 18. 19 a 22. Mas nesse início aqui, a gente tem que ficar por aqui mesmo, né? Na área inicial. Eu imagino eu, né? Eu vou ignorar as quests, galera. Eu vou partir aqui pra exploração do mapa. Aqui a gente já tem mobs um pouco mais fortes. Boa hora matar todo mundo. Nossa, esse esquema é show de bola, hein, cara. Uma coisa que eu aprendi quando eu joguei Black Desert lá no início, né? Que você tem que ter conhecimento, né? E falar com o NPC te dá conhecimento, tá? Então, o controle do NPC fala com ele, mesmo que não tenha nada ali. Fala com ele que ele vai te dar conhecimento. Eu não sei dizer se isso continua sendo necessário para o game, mas... Vale a pena, né? Vou comentar aqui. Mano, ele tá... Uma classe, ó, a Pzinha aqui no início, hein, cara? Não, level 8, beleza. Não tô pegando nada, tá, galera? Só matando o mob mesmo. Aí. Vou falecer todo mundo. Level 9. Shift E. Nossa, é esse aqui que veio. Aí. Ih, Black Desert é cheio de combo, tá? Cheio de combo que você pode fazer. Com as skills. Olha esse aqui. Olha. Cara, isso é muito, muito God of War, velho. Shift F agora, Shift F. Olha. Muito show de bola. Não, eu não quero fazer flash agora, não. Vamos jogar. Espera aí. Espera aí, eu vou botar control. Vamos retribuir, vamos retribuir. Aí. Vamos jogar a poçãozinha. Ah, galera, eu vou estar deixando o link de Black Desert aí na descrição do vídeo, tá? Se quiser conferir. Português, tá? O jogo tá em português. Aqui não sabe. Black Desert é em português. Level 11, não aprendeu uma habilidade nenhuma. Mas a gente sai detonando os mobs mesmo assim, né? Ai, isso. Que show de bola. Essa parte de matar mob no Black Desert é muito prazeroso. Eu tenho que ser sincero, cara. Comparado ao Lineage que a gente joga aqui no canal, matar mob aqui não é maçante, né? É show de bola. Não é dois a gente põe no Auto-Hunting ali, né? Já é. Eu digo que o PvE é simples, né? Não o boss. O boss a gente tem que jogar de qualquer jeito, né? Level 11, quase level 12, hein? Se bobear, dá pra gente ir pra um lugar mais forte já. Shift E, vamos lá. Corre todo mundo. Aí. Quase level 12. Eu pego level 12 e vi se a gente encontra outro lugar aqui. Tá, level 12. A gente tem agora Shift Q. Shift Q? O que é isso? Show de bola essas skills, mano. Água do Black Desert. Nossa. Olha. Show de bola, hein? Não, é o que eu falei. Graficamente, o Black Desert é um dos melhores MMOs que temos no mercado. Olha o mato, velho. Bora matar mais uns mobs aqui. Testar aqui o Shift F. Show de bola essa skill. Shift Q. Aí, ó. Dois botões direitos do mouse. Esquerdo e direito, né? Sol esquerdo. Sol direito. Show. Shift E, meu. Shift E. Show. E não dá vontade de parar de matar mob, não, nesse jogo, cara. Vou ser sincero com vocês. Tô pensando em criar uma classe aqui, o Rafa Pebraga mesmo, né? Na verdade, eu criei o nome de família Rafa Pebraga. Show. Bom, galera, eu acho que deu pra gente ver aqui o início de gameplay da classe Sage. Tá? Se puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, ajuda demais o canal. Compartilhar ajuda mais ainda. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui no... Oh, oh. De zoom fica mais bonito ainda, né? Agora eu subi nessa pedra. Show de bola. Bom, galera, então tá aí o início de gameplay da classe Sage, aqui no Black Desert Online. Links na descrição pra quem quiser conferir o game. Não se esqueçam de me curtir nas redes sociais, Facebook, Instagram. A gente tá com uma parceria com o Nooping, que é um programa que ajuda a diminuir lag nos jogos online. Se puderem clicar no link que tá na descrição, eu agradeço. Inscreve no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo. Galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau.